Efeito de criador, Everson Soteudo fala sobre o companheiro de time, o Rigoni. Me sinto grato por jogar junto de alguém que é tão exemplar. Com certeza sinto que estou evoluindo. Eu digo que não, né, cara? O Soteudo tá pagadaço, o nosso time inteiro tá faltando muita raça, mas eu digo pra vocês, é o último episódio dessa temporada e é tudo ou nada, a diretoria já mandou o papo. Se não levar o time pra liberta, é rua, a gente tá demitido. E a tarefa eu já vou falar pra você que não é nada, nada fácil. O time é o décimo segundo com 44 pontos a exatos 9 pontos do G6, tá? Complicadíssimo. Na Copa do Brasil o campeão foi o Atlético Mineiro 3x2 pra cima do Palmeiras. E a desgraça é tão grande, né, que eles estão lá em décimo sexto quase sendo rebaixados a uma posição disso, então não tem G7, são 9 pontos mesmo. 9 pontos pra 5 jogos. Vamos pegar agora o Flamengo com pronto direto, Palmeiras a mesma coisa, depois tem Internacional e Furacão pra fecharmos com o Vozão. Pra tentar a última sorte, a gente vai mudar a atuação, mano, e a escalação original de agora pra essa. Três atacantes apenas, com o Luan voltando a ser volante do time, o Jorge na lateral esquerda. No ataque soteu do esquerdo, ponta direita Rigoni, centro avante Hulk é o que tem, mano. Se não der certo, já era, a gente será demitido. No Maracanã lotado, você já vai arrebentando esse botão do like, vai se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho das notificações e me seguindo no Instagram. Vire membro do canal e tenha acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo. Com o brasileiro bombando, o Libertadores também, Champions League nem se fala e olha a Copa chegando aí, meu irmão. Atualiza os seus contatos, baixe agora e fique informado de tudo antes de todo mundo. Link do OneFootball tá aqui embaixo na descrição, é só clicar e ser feliz. Vamos lá então, bola rolando, Flamengo versus São Paulo. Uma derrota que já era a Libertadores. A gente vai ter que tentar vencer os cinco jogos. Já tem o Vitinho dando tapa pro Gabigol, girou, bateu o Ivan. A gente já deu mole aí pro Gabi. Bola pro Hulk, aparece aí Rigoni, lançamento nas costas do Davi Luiz, o Rigoni. Chegou, chegou, ganhou essa posse. Olhou pra área, vai pra cruzar, não dava, velho. Gabigol, bateu, bola desviada, Ivan. Oi, Ivan, vai lá e pega, mano. Arrascaeta cruzou, defesa atirou mal demais. Felipe Luiz afasta o nosso zagueirão em cima da linha. Vitinho na sobra, tentou o Colorado, tirou outra bola com desvio, vai entrar, entrou. Mas o Gabigol tava na banheira, velho. O Gabigol tava na banheira. Ele não tava na banheira, Juizão deu gol. É do Flamengo, olha só o replay da jogada. É, realmente não tava. Nessa câmera era, a gente vai conseguir ver se realmente foi um gol legal ou se o Juizão cochilou. Ó, Vitinho foi pra bater, perdeu a bola. Aí na hora, cara, o Gabigol tá impedido, mano. Muito não, mas ó lá, tocou na bola. No momento exato que o BH toca, ele tá na banheira, moleque. Ele tá impedido. E o toque ali, ó, do nosso Luan, o nosso volante, não foi como a cancelando o impedimento. Porque foi uma bola desviada. Luan, Luan, ô Luan, toma essa bola, arrascaeta, salvamos. Percebe o Gabi, linha de fundo, não deixou ela sair, vem tentando. Aí pro Rodinei, bola no arrascaeta, não deixa girar, Bruno Henrique. No meio do gol, vai Ivan, pra que caiu, velho? Tem que bater rápido. Bola na boa, na boa. Aí sim, mano. Olha o Colorado, tocando ela pro Rigoni. Esperou a aproximação, tapa no Igor Vinícius. Vamos chegar cruzando. Bota ela na linha de fundo, olhou, levantou. Nas mãos do Neneca. Felipe Luiz, chegou, cruzou. Ih, que é isso? Tem bola no Soteudo, chamou o Hulk. Vem de tabela, vamos lançar. É bola na frente pra bater, Rodrigo Caio. Recuou, recuou na mão do Neneca. O Dinei já chegou tocando pro Vitinho. Bateu, espalma, Ivan. E essa bola vai saindo em tiro de meta, em escanteio, aliás. A defesa tira. Vamos, vamos pro contra-ataque. É bola esticada. O Hulk já tá pedindo. O Rodrigo Caio também. Bola no Rodrigo. O Soteudo do Pepe, aliás, tá ali na ponta. Mas o Hulk, quem domina, tocou tabelinha. Boa bola do Pepe. Hulk. Gol do São Paulo. Empata no Maracanã. E voltamos sim, senhoras e senhores. Estamos de volta no jogo. Rodrigo Caio no ataque. Hulk e Pepe. Olha a bola do Pepe, cara. O Hulk toca na saída do Neneca. Temos jogo no Maracanã. Tem falta aí o Flamengo. Arrascaeta bateu direto pra defesa do Ivan. 73 minutos. É hora de ir pro desespero. Vamos só mexer aqui no meio campo. Gabriel Sara vai pro jogo. Já tava morto ali o nosso volante. E o Rodrigo Caio, mano, que é o zagueiro, tá bem. Mas vamos sacar o Arboleda pra colocar o Caleri de atacante. Quatro atacantes agora com o zagueiro. Se liga, ó. A formação ficou desse jeito, mano. Mais ofensivo impossível. A gente tá abdicando de defender só pra buscar essa vitória. Mas tem esse canteio aí pro Flá. Quem bate é o Arrascaeta. De olho na bola. Segundo pau. Tira a zaga. Vitinho. Pegou, mas é nossa. Arrascaeta. Bola cruzada pro Gabigol. No travessão. Impressionante. Flamengo tem a posse de bola. Vai saindo com o Rigoni. É agora, meu mano. É agora, meu mano. São quatro jogadores. O Davi Luiz chegou. Ele... Ah, mano. Desenhamos o passe pro Hulk. Mas ele também nem fez a passagem. E agora é que a vaca vai pro Brejo. Chegou aí. Tá expulso o goleiro Ivan, mano. Era no desespero. A gente não tinha outra opção. Gabigol tava partindo pra sair na cara do goleiro. Era mano a mano. O Ivan chegou, fez esse pênalti. E a gente vai ter que botar aí um goleiro. E vamos sacar o Hulk, mano. Tá cansado. Vamos botar ali o Jandrei pra pegar nesse gol. Aproveitar também e sacar, mano. O Gustavo Scarpa morto. Vamos de Igor Vinícius. E ali no meio não tem outra opção no banco. A gente segue desse jeito. Ou melhor, vamos colocar o Nicão no lugar do Luan. Nem deu tempo aí da alteração. Vamos lá, cara. No manual, hein. Vamos ter que pegar essa no manual com o Jandrei. Vem batida do Davi Luiz de Andrei. No manual a gente defende. Vamos tentar o lançamento pro Caleri. Ele e o Gustavo Henrique. Melhor pro Caleri. Bota a velocidade, mas não tem ninguém na área do nosso time. Vai ter que iniciar a jogada novamente. Já estourou o tempo de acréscimo. Aqui tem passagem do Igor Vinícius. Olha pra área. Capricha Vinícius. Bola no Isla. Tirou de cabeça. Vai terminar um jogaço no Maracanã. Fim de papo. Flamengo 1. São Paulo 1. Com goleiro expulso e tudo. E esse empate aí a gente tava 9 pontos do G6. Agora seguimos os mesmos 9. O Ceará é o sexto colocado. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. É ele mesmo. Morumbi pra São Paulo versus Palmeiras. O Palmeiras é o quinto colocado aí. Nem precisa dizer, né. É mais confronto direto do que nunca. Um empate e já era. Pode abandonar o barco. A gente não vai mais pra Liberta. Mas aqui o time já começa na ofensiva. O Hulk toca na moral pro Rigoni. Marcação do Piqueires. Já vai ficando ali. Volta a jogada Igor Vinícius. Rigoni. Sai do impedimento o Rigoni. Bola atravessada de graça pro São Paulo. Gustavo Scarpa. Adiantou pro Hulk. Chamou o Soteudo. É agora Soteudo. Botou na frente. Caprichou. Gol do São Paulo. Do mais do que criticado o Soteudo. Eu banquei a vaga dele de titular mesmo com o Pepe dando assistência aí na última partida, moleque. O Soteudo segue na primeira. O Hulk lança ele e fica na moral. Puxa ali, tira a marcação do Marcos Rocha. E dá um tapa de qualidade. Não é força. É jeito. 1 a 0, São Paulo. Aí tem o Scarpa. Já escapando, tocando pro Hulk. Vamos, Rigoni. Vamos. Toma essa. Espera o Hulk passar. Na boa. E que bola. Incrível o Hulk pra fazer. Rolou pra trás. Vamos. Soteudo. Gol do São Paulo. Eu acredito. Se você também acredita nessa vaga, comenta agora, velho. Nesse exato momento. São Paulo 2 a 0. 2 de Soteudo. Com duas assistências do Hulk. Olha ele aí. Correu até o fim. Tocou. 2 a 0. Colorado mais de boa com o Rodrigo Caio. Tá passando o Rigoni. Livre na direita. Ele domina. Esperou o Scarpa. Fez o Facão. Recebeu a bola na linha de fundo. Pra cruzar. Ganhamos esse canteio. Zé Rafael em linha de fundo. Deu corte seco. Mandou pro Veiga. Desvia no Rodrigo Caio. E não entra. Rafael Veiga levanta a bola no meio. Tirou a defesa. Soteudo briga. Mas é do Palmeiras. Vem uma pressão. Eles já estão começando a atacar. Mas olha só. Ataque dá espaço. Soteudo nela. Tá. Erramos o passe. Vai Hulk. O Rigoni tá ali. Olha onde tá o Rigoni. Apareceu na ponta esquerda. Recebeu. Gustavo Gomes marcando. Soteudo perde na entrada da área. Dominou. Tocou. Ah. No contrapé do Scarpa. Ainda com São Paulo. Boa abertura no Jorge. O lateral chegou cruzando. Soteudo baixinho. Baixinho. Bate o lateral com pressa. Bola pro Rigoni. A gente pode fazer o terceiro. Rigoni deu. Brexperou Vinícius. Igor Vinícius pro Hulk. Corta a defesa. E acaba o primeiro tempo. Pony tabelou com o Breno Lopes. Dois tirando. Bola voltou. O Jandrei. O Jandrei. Ai não, cara. É gol do Palmeiras. 2x1 no início do segundo tempo. Saca é só na bugada do nosso goleiro. A defesa ali. Bola explodiu na zaga. No corte do carrinho do Jorge ali, me parece. E o Jandrei ficou só cercando. Ele não chegou, velho. Dava pra pegar de mão ou chutar essa bola pro mato. Pony tá com ela. Cruzamento. Breno Lopes. Jandrei. Agora sim, mano. Salvou o São Paulo. Defesa afasta de qualquer maneira. Ela volta. Gustavo Scarpa. Pegaram ele. Segue o lance. Tá valendo tudo isso. Colorado no alto. Tem um todo de casquinha pro Hulk. Ele pega, sai. É contra-ataque São Paulo. Oh! Pra vermelho. Pra vermelho, cara. Não tem outra cor. Ele me dá amarelo. Clássico tá ajeitado ainda no segundo tempo. Pegando mais fogo. O São Paulo tenta. Vamos lá em busca do terceiro pra ficar tranquilo. Pegaram o Hulk ou o Scarpa. Pode escolher uma das duas faltas. Que é pro São Paulo essa. Ele deu a mais próxima, cara. Não sei se eu bato ali naquele canto por cima. Que a bola não sobe tanto. A bola sobe demais. Aliás, não dá tempo de cair. Vamos tentar um passe aí pro Hulk. Na boa. Dominou. Bateu. Salvou o Marcos Rocha. Impressionante, moleque. O Rony tá acelerando. Chega na linha de fundo. Cruzamento baixo pro Jandrei. Tá de boa. Ele sai já no Scarpa. Escora pro Colorado. Tem bom contra-ataque sendo armado. Soteudo de um lado. O Hulk do outro. Pode escolher, Rigoni. Pode escolher. Ou carrega e chuta. Carrega e chuta. Faltar nele. Mais uma, mano. O clima tá ficando pesado. Já chamou aí o Luan pra conversa. O árbitro da partida. Mas o Rigoni foi puxado pelo Franco, cara. Vai Rigoni de novo. Parece que é replay da jogada. Dessa vez tá o Soteudo ali. Vamos tentar bater direto. Mas a bola não cai a tempo, cara. É muito difícil. Vem Rigoni. Vem Rigoni. Na cara da barreira. Ela volta a atacar com o São Paulo. Não tava. Nossa. Tive que fazer a falta, cara. Mato contra-ataque. Que jogo é esse, mano? Adrenalina pura. Bola voltando pro Soteudo. A gente tá tentando segurar ela ali no ataque. Aqui o Hulk. Boa saída com o Scarpa. Vem Rigoni. Faz o facão. Faz o facão. Que metida de bola pra ele. Pra fazer. Rolou o Hulk. E... Nossa senhora. O que que eu vou dizer lá em casa? O que que eu vou falar aqui em casa, né, mano? O que que eu vou falar? Ô, Hulk. Aí não, Hulk. Aí não, cara. A gente fez a jogada toda com o Rigoni. Deu pro Hulk fazer. Ele chutou em cima do Everton. Vamos lá, Rigoni. Que jogo é esse? Que clássico. Bola pro Colorado. Subiu. Ela volta no Soteudo. Dominou. Tocou. Colorado nela. Prepara. Bate. Everton defende. É onde mora o perigo, hein? Essas bolas aí são realmente complicadas. Quase deu ruim ali, mano. Ainda bem que o Jandrei pegou. São Paulo. São Paulo que se cuida. A bola é pro Palmeiras. Linha de fundo é tua, Jorge. Não deixa ela sair. Poderia ter deixado, né? E acabou foi atrapalhando. Dando de sopa. Ainda bem que o Arboleda pega essa. E vai ter contra-ataque pro São Paulo. O tricolor desce. É pra matar o jogo, bebê. Vamos lá, Colorado. Vamos lá. Tá o Rigoni. Bola era pro Rigoni, não pro Hulk, cara. Fim de jogo. Que jogo. Que clássico, mano. E com vitória do São Paulo pra manter as nossas chances matemáticas ali. Derrotamos o quinto colocado. Vamos secar agora os adversários. Olha só. Com essa vitória exatamente. Caraca, velho. Caraca, moleque. O Ceará tropeçou. E agora a distância é de sete pontos. Faltando nove em disputa. Simplesmente assim, cara. Mais um detalhe que a gente tá a oito do Palmeiras. Que também podemos passar, né? Ainda estamos brigando contra o Palmeiras e contra o Ceará. Já o Flamengo pra cima a gente não consegue mais alcançar. Mas ainda tem chance e a gente vai até o fim. Tudo ou nada agora no Beira Rio. Mais um jogo complicadíssimo com o time lá em cima, né? Se eu não me engano o Inter tá no G4. Ele traz, mas tá faltando companheiros ali pra tabela. Esperou. Scarpa chegou. Já vai esperando também a devolução. Ele domina. Vamos lá, Rigoni. Limpou na moral pro Soteudo. Keiler vai buscar no ângulo. Olha o míssil que o cara do Inter fez, mano. Ela passou tirando tinta. Colorado aparece. O Scarpa também tá por ali. O Hulk por cima. Aí sim, bebê. Vai chegando. Soteudo, na boa. Protege e toca. Tem mais o Rigoni. Bota ele pra correr. Encosta ali. O Scarpa ficou marcado. A gente gira, toca pro Hulk. Fintou. E o David disparou. Saiu na frente. Já Andrei. Sensacional. E vai dar o contrato aqui pro São Paulo. Bola com o Rigoni. O time tá muito disperso, cara. Os caras não tão se encontrando em campo. Hulk vai na boa. Jorge. Aí sim. Agora sim, uma boa troca de passe. Soteudo. Linha de fundo. Deu no meio pra fazer. Passou a área toda. Ninguém finaliza. Mais uma voltando pro São Paulo. O Inter afasta o perigo. O jogo é lá e cá, mano. Afastaram o perigo, mas já vieram com o David. Aí ficou sozinho. Bateu o golaço. Passou no travessão. Que sorte a nossa. Primeiro tempo terminou, cara. E vamos colocar novamente a estrela do PP no lugar do cara ali, mano. O Soteudo. E Igor Vinícius seta pra cima no lugar do Scarpa. Tem muito espaço. Liberdade. Olha o Inter chegando. Jorge Providencial. Mas saiu errado, cara. Deu em cima do Arboleda. Aí é de brincadeira um lance desse, véi. É inacreditável um lance desse. Vai ganhando o São Paulo. Desce com vários jogadores. Igor Gomes pede ela na frente. Mas ele não domina. Ganhamos ali na boa. Igor Vinícius. Já aparece o Rigoni. Vai, Igor. Vai, Igor. Passa aí, cara. Toma um bolão na linha de fundo. É só fazer. Rolou pra trás. Igor Gomes. Gol do São Paulo. Empatamos. Estamos de volta na partida. 71 minutos, cara. É só ter tranquilidade que a gente pode sim buscar essa virada. Boa jogada ali pela lateral direita. E com o tempo que temos, cara, vamos sacar o Arboleda mais cansado que o Rodrigo Caio. E eu vou meter o Luciano lá ao lado do Hulk. Só que aí tem um problema, né? A gente tá no ataque e tem que voltar alguns jogadores também pra ajudar. E vai dar bom no contra-ataque, hein? Vai dar bom demais, cara. Tem vários jogadores, várias opções aí pro São Paulo. Quem tá ali em cima, quem tá aí embaixo. O Luciano traz ela. Esperou o toque no Igor Gomes. Vai pintar. Gola. Gostou! 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 Gol do São Paulo! Dele! De novo! Dele! Igor Gomes! A virada do tricolor no melhor estilo. Raça pura, meu irmão! Olha o Luciano. Tocou no momento exato. Bola no ângulo do goleirão do Inter. Agora bora reformar a defesa de novo e tirar um atacante, meu irmão. Vamos sacar então o Hulk, cara. E colocar o Miranda pra gente recompor a nossa defesa. O Tyson entrou aí no time. O time do Inter vai se desesperar agora no ataque em busca desse empate. Arranjaram o escanteio. Tem bola daquelas, hein, velho? Volta todo mundo aí pra ajudar. Gabriel Bosquilha quem vai bater. Jogada ensaiada, hein? Bola curta no Edenilson. Cruzou a segunda trave pro David. Afasta a defesa, volta, bate, rebate e rasga pro meio. Aí o Luciano briga. Consegue tirar ainda mais. E vai pra pegar. Sobra não pega. Mas agora pegou. E tem lançamento pra ele. Vamos pra matar. O Rodrigo Moledo chegou. Não deu pra correr no gás. Mas ele ainda tá com a posse de bola. Limpa ali. Cava. Falta. É tudo que a gente queria. Vem bola com o Rigoni. É o perigo, mano. É o perigo pro time do Inter. Vamos bater a rasteirinha na entrada da área, mano. Faltou alguém pra antecipar. Volta aí com o São Paulo. O time segura ela no ataque. Inversão pro Rigoni. Boa, Jorge. O Tyson tá nela. O Rigoni vai. Dá uma penteada. Olha ali. Volta a jogada no Igor. Vamos gastando tempo. Tá na boa, cara. Por enquanto a gente tá gastando o tempo que precisamos. Bola pro Rigoni. Tava impedido. Vai o Inter aí batendo impedimento. Batendo bola pro meio. Tá com o São Paulo, hein. Recupera a falta nele. Juiz não deu, hein. Juizão não deu essa falta. Retranca total. Agora que vai ter o último lance o Inter. Acabou. Não teve. Vencemos mais uma, mano. E que raça o time teve nesse jogo. A gente pode tá respirando por aparelhos. Mas a gente ainda tá no páreo. Eu espero. Nossa conta é simples. Secar o Ceará e o Palmeiras. O Palmeiras perdeu em casa no Allianz Parque pro Cuiabá por 3x1. Agora é o Vozão, cara. O Vozão perdeu do Furacão fora de casa por 4x2. Olha o São Paulo ainda no páreo, mano. Nesse exato momento a gente tá a 5 pontos do G6. A 4 pontos do G6. Faltando 6 jogos. O grande problema é que, mano, a gente segue em 12º. Tem muitos outros times também na disputa. Lado positivo que a gente vai encarar um time agora que tá na nossa frente, que é o Furacão. E caso a gente chegue à última rodada com chances, vamos enfrentar o Ceará, que é o atual sexto colocado. Vai lá então. Bola rolando no Morumbi. E segue o São Paulo sonhando, mano. Rigoni, Igor Vinícius fez o Facão, fez a passagem, vai na linha de fundo, olhou pra área, cruzou pro baixinho. Soteu da apelação. A sobra é nossa. Vai de boa, cara. Sai do impedimento, sai do impedimento o Rigoni. Recupera ela, o São Paulo ali pro meio. Colorado, calcanhar no Scarpa. Agora, agora, Scarpa! Passou, vai de novo o Igor Vinícius, já trabalhando e muito nessa lateral. Cruzamento ali, quase deu bom. Volta com o São Paulo. Aí o Scarpa tentou limpar pra chutar, não teve espaço. Volta ela, Luan, pro Jorge. Vamos, Jorge! Invadiu a área, linha de fundo, cruzamento! Demorei mandar. Chegou pra chutar, desarmado, vai ganhando. Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. Jandrei defendeu, bugou tudo. Aí vem o escanteio pro Furacão, preparado o Vitor Bueno. Segunda trave, tirou mal. A sobra é dos caras, preparou, bateu no desvio. Ficou com a gente. Colorado, vamos botar o time mega ofensivo agora, hein? Vai zagueiro junto também. Aí o Hulk descola um bolão no Rigoni. Ele invade a área, chegou na linha de fundo. Vamos, Rigoni, cruzou, cruzou. Deu dó! Gol do São Paulo! Ficou embaixo das pernas do goleiro. O Soteudo quase me pega esse gol, mano. Ele ia impactar se ele perdesse. Mas ele fez. Chutou por debaixo, realmente, das pernas do goleiro. 1x0, mano. Ainda sonhamos e vamos secar os adversários. Olha esse ângulo. Cara, mano, que sorte. Sai da bizonha do time. Jean André e salvou. Salvou o São Paulo. Vitor Bueno cruza ela na segunda trave. Olha só o furacão chegando. Essa é a nossa, cara. Bota ela no chão. Vamos lá, time. Inverte ela na boa com o Colorado. Aí vamos gastar o tempo. Vamos tentar a última descida do jogo. Segura lá na frente que é vitória, mano. Bola para o Colorado. Já divide a bola aí com o Luan, os dois volantes. Esticou ela para o Soteudo. Apareceu o Soteudo. Ganhou, ficou com ela. Protegeu ainda. O baixinho é bom de bola. Volta jogo. Vai acabar. Dois minutos de acréscimo. Bola para o Igor Vinícius. Rigoni está com ele. O tapa aí para o ponta direita. Vamos encarar Rigoni. Chegou, tentou a finta para o cruzamento. Mas vai terminar o jogo. São Paulo 1x0. Acabou, mano. Acabou. São Paulo 1x0. Agora é só secar os outros adversários. Aí a gente bateu um candidato, né? Um time que estava na nossa frente. Me pareceu ali que no final, cara, o Arboleda estava lamentando. Então eu acho que deu ruim. Vamos ver. O Palmeiras venceu o Fortaleza, cara. Então se o Ceará ganhou, já era. Se o Ceará ganhou, já era. Ganharam de 1x0 do Coritiba, moleque. Cara, impressionante. Aí segue a diferença. Se a gente ganhou os 4 pontos, já era. A gente pode chegar só em sétimo. Como o Atlético ganhou a Copa do Brasil, não tem G7. Cara, lutamos. A gente jogou demais nesse último episódio. Merecíamos ir muito passar. Mas a gente falhou demais, né, cara? Nos outros episódios, a gente deixou pontos importantíssimos escaparem. E tá aí, cara. Demitidos do São Paulo. E agora é escolher o nosso novo clube. Comentem aí qual deverá ser o novo time. Se a gente vai conseguir alguma vaga em algum time brasileiro ou estrangeiro. Só o destino vai nos dizer. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.